As obras de recuperação do pavimento da MG 108 e MG 441 avançam na região da Zona da Mata. O conjunto de obras já recuperou 42 quilômetros de estradas, restando apenas 10 quilômetros para a conclusão. O diretor do DR, Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem, Rodrigo Tavares, vai falar pra gente sobre isso aqui. Nós já estamos com mais de 90% do serviço executado, sendo que o trecho entre a 262 e Manho Mirim está todo concluído e o trecho entre Manho Mirim e Lajinha restam apenas 10 quilômetros para serem recapiados. São mais de 20 milhões de reais que estão sendo investidos, junto com o trecho que já foi considerado o pior do Estado, que era a MG 441 entre Lajinha e a divisa do Espírito Santo, que também já está todo concluído, restando apenas a parte de sinalização vertical e horizontal para ser concluída. Esse trecho é de suma importância para a logística da região, um importante via de escoação do café, seja através do Espírito Santo ou através da BR-262, com sentido a Belo Horizonte. Então, são trechos que já estão sendo concluídos e a gente espera que até fevereiro de 2023 a gente entregue essa importante obra para toda a população.